Às vezes você entrega um atestado médico e você tem a sensação que você não teve os direitos. E mais do que o atestado médico, será que a gente tem que comprovar? Será que a gente tem que mostrar situações que às vezes a gente está passando? Ou não? O atestado médico é o suficiente. A gente vai entender sobre regras e prazos no trabalho. Muita gente com virose, na verdade, nesse período, tem aumentado a oportunidade de entregar os atestados. E realmente tem pessoas que elas ficam totalmente limitadas e não conseguem trabalhar. E aí a gente trouxe o advogado pra conversar com a gente sobre esse assunto. Tudo bem? Tudo bem, Vanusa. Que bom. Vamos falar quais são os tipos de atestados e até que ponto essa pessoa que está em casa pode ter os direitos dela dentro do local de trabalho. Porque às vezes a sensação que as pessoas têm, e isso foi um dos assuntos que a gente achou interessante trazer pro programa, junto com vocês da APAC, é porque tem gente que entrega o atestado, mas ele muitas vezes acha ou tem a sensibilidade de perceber que foi prejudicado, mesmo levando o atestado. E aí é muito interessante quando a gente se estende pro trabalho, mas aí a gente chama atenção pra várias outras situações quando você precisa do atestado, né? Exatamente. Primeiramente, sempre que o trabalhador se sentir com algum problema de saúde, o indicado é procurar o profissional da saúde, o médico, o atendimento ou o plano de saúde, que você tiver ou o postinho aí mais perto da sua residência, pra que você possa de fato pegar o atestado médico, que é o documento que vai comprovar que você estava incapacitado para o trabalho nesse dia. E aí você, com esse atestado, leva ele lá na empresa, no RH, e aí a empresa não pode efetuar qualquer tipo de desconto nesse dia que o trabalhador não compareceu ao emprego. Pronto. E aí a gente chama atenção. Quais são os tipos de atestados? A gente, os atestados médicos, eles são aqueles documentos que o médico emite quando você vai lá no postinho, e aí você entrega lá na empresa. Então, depende do tipo de doença que você está. Então, se foi por virose, que está sendo muito comum nesse tempo, se foi por algum problema relacionado ao trabalho, então isso aí vai depender do atendimento médico que for feito lá no profissional. Por exemplo, hoje nós vivemos numa situação que muitas vezes você não tem, às vezes, a condição... Hoje você marca uma consulta, por exemplo, e essa consulta ela leva meses, às vezes, pra você conseguir essa consulta. E essa consulta só tem no horário que você trabalha. Isso é muito interessante da gente chamar atenção? Porque muitas pessoas deixam de se consultar, ou muitas pessoas perdem a oportunidade de se consultar, porque tem medo de serem prejudicados dentro do local de trabalho. Ela está precisando se cuidar, ela está se sentindo adoecida, porém não gostaria de faltar. Mas só tem médico naquele horário. O plano, por exemplo, só dá direito àquele horário. O médico só atende naquele horário, que muitas vezes é o horário que você está em trabalho. Esse tipo de atestado, ele também vai funcionar dentro da empresa, se houver a necessidade? É porque temos uma distinção. Sim. Do atestado médico para declaração de comparecimento em consultas médicas. Por isso que eu lhe fiz a pergunta dos tipos de atestados. Porque assim, tem o atestado de urgência, que é aquele atestado que você adoeceu e não tem a possibilidade nenhuma de ir realmente para o seu trabalho. Tem aquele atestado que você vai pedir, porque você vai passar mais de um dia adoecido e provavelmente tem esse tipo de atestado ou declaração. a gente vai entender melhor como é que funciona. Isso, exatamente. Esse tipo de declaração normalmente é emitida quando a pessoa vai fazer uma consulta ou tem alguma sessão de fisioterapia também, que é bem comum, que é algo contínuo. E aí, o que eu sempre recomendo é que seja resolvido através de uma conciliação, de uma conversa, do bom senso com o empregador, relação de trabalho entre trabalhador e empregador seja resolvida da melhor maneira possível, com a conversa. Porque o que vai justificar a sua falta seria apenas o atestado médico. Mas se o trabalhador está com problema de saúde, que isso vai afetar, inclusive, no seu trabalho, no dia a dia, na maneira como ele vai para a empresa. Então, essas horas que, digamos, ele deixar de comparecer no trabalho por conta desse acompanhamento médico, ele pode ser compensado através de banco de horas. O trabalhador deixa de comparecer, por exemplo, no turno da manhã, fica com umas horas negativas, mas pode ser compensado depois. E aí, no caso, a empresa não pagaria as horas extras e o trabalhador compensaria essa jornada pelo período que compareceu para as consultas. Quando ele faz, quando ele tem esse diálogo, esse feedback, essa conversa com a empresa, onde ele deixa bem esclarecido, olha, eu vou ter que realmente ir para uma consulta, senão eu perco, essa consulta é necessária e tudo explica tudo direitinho. E ele, ok, e depois ele se sente, por exemplo, prejudicado, aí não, ninguém, a gente vai descontar realmente no seu salário. Ele tem algum direito? Olha, realmente é uma situação que é bem complicada. Porque é a sua palavra contra a palavra do empregador. Exatamente, mas a saúde do trabalhador tem que estar sempre em primeiro lugar. Você vai estar prejudicando uma pessoa, um trabalhador, que isso vai afetar, inclusive, no dia a dia da empresa, por conta de um problema de saúde. E aí, não é justo o trabalhador ser prejudicado por conta disso, né? Por conta do seu emprego. E aí, na verdade, é interessante ambas as partes terem essa sensibilidade. A gente sabe que isso acontece. Exatamente, por isso que eu disse que o ideal é sempre o bom senso, a conversa para a relação de trabalho fluir da melhor maneira. Pronto, eu estou com o atestado na mão. Ou, não estou com esse atestado. Eu fui para o médico, o médico me nega o atestado daquele dia, daquele momento que eu estou ali me consultando. Ou, estou com o atestado na mão e a empresa nega receber. Ou, se ela recebe, há um desconto. Por exemplo, na folha de pagamento. O que está certo e o que não está certo? Então, se tem o documento médico que demonstra que o trabalhador estava incapacitado para comparecer no emprego nesse dia, a empresa, de maneira alguma, pode efetuar qualquer tipo de desconto. Esse desconto, se for feito, ele é um desconto feito ilegalmente. E aí, o trabalhador pode buscar os órgãos de proteção ao trabalhador. Pode ser através de uma denúncia no Ministério do Trabalho, no Ministério Público do Trabalho, no sindicato da categoria e pode também pleitear o seu direito individualmente. Ou seja, pedindo o ressarcimento na justiça desses dias que foram descontados indevidamente. E quando existe aquele tipo de emprego ao qual ele não é mensal e você, naquele determinado dia, também estava adoecido e levou um atestado, o direito continua o mesmo? Continua o mesmo. Os direitos continuam os mesmos, né? E na falta, por exemplo, do funcionário, o funcionário faltou para fazer um exame. O exame daquela data, daquele dia, também pode servir como atestado ou não? Não, o exame não. É como eu lhe disse, entra naquela mesma situação de... Na mesma situação da conversa, do diálogo, né? Exatamente, da questão da declaração de comparecimento para o atestado médico. Quer dizer, essas provas, elas só vão lhe ajudar se caso você tiver tido uma conversa antes, né? Exatamente, que a gente consiga demonstrar que o ideal é que o trabalhador... Havia uma oportunidade de se conversar antes. Exatamente, o ideal é que o trabalhador busque fazer esses exames e comparecimentos ao médico no horário que não seja no horário de trabalho. Mas caso seja, como na hipótese que você já falou, que seja impossibilitado, que só tenha mesmo aquele horário naquela clínica, conforme o convênio, conforme o posto de saúde agenda, o ideal é que seja conversado antes com o seu patrão para que seja feita essa negociação da melhor maneira e não sai ninguém prejudicado. Nem a empresa pela ausência do trabalhador e nem o empregado para ter um desconto no seu salário. Pronto. A empresa, ela pode trocar o atestado por folga? O atestado médico, não. Porque o atestado médico, ele já é o documento que diz que você não vai comparecer. Então, a obrigação da empresa, nesses casos, é pagar o dia trabalhado normalmente, como se o trabalhador tivesse ido. O que vai poder ser compensado com a folga, essas outras faltas que, digamos, não são justificáveis. Como, por exemplo, questão de comparecimento em médico para consulta, exame. Isso, sim, pode ser compensado. Atestado médico de maneira alguma. O atestado médico, o trabalhador deixa de comparecer e a empresa paga o salário normalmente. Pronto. Aí a gente lembra sobre os direitos, né? Ele acabou de falar que não importa se é CLT ou não, os direitos do atestado são os mesmos. Mas pode ter algumas regras diferenciadas? Em relação, você está falando a trabalho como PJ e como... É porque, assim, a questão da PJ, a pessoa trabalha através de um CNPJ, como pessoa jurídica. Então, já é um pouquinho diferente da relação CLT. O que pode estar acontecendo é que algumas empresas colocam os funcionários para trabalhar como PJ, mas, na realidade, eles ficam sendo CLT. Aí que a gente tem outra situação que a gente pode até vir aqui outro dia para falar, porque é uma situação bem mais específica. Mas, em relação a você apresentar atestado como PJ ou não, não vai fazer diferença porque você recebe por demanda, você recebe pelo serviço que você vai prestar. O CLT não, ele já é um funcionário, já é empregado, já tem um salário fixo. E aí vai ter uma implicação, sim, no salário. E aí, agora a gente não vai falar do doente, não vamos falar da pessoa que está ali passando pela situação, mas daquela pessoa que é acompanhante, por exemplo, daquela pessoa que ficou adoecida. No caso, ela tem direito a apresentar atestado, digamos que numa casa tenha duas pessoas, uma adoeceu e não há necessidade, não há condição daquela pessoa ficar só. Às vezes acontece, por exemplo, de um filho adoecer e aquela mãe vai ter que estar presente naquele momento. Esse atestado de acompanhante vale ou não para a empresa? Apenas para os pais que façam esse acompanhamento médico com o filho somente duas vezes por ano. Por exemplo, essa é a única possibilidade que a CLT traz para que você possa faltar e não ser descontado, que é levar o filho ao médico duas vezes ao ano. Qualquer outra hipótese, infelizmente, a nossa legislação não traz nenhuma situação que abone a falta. Mudou alguma coisa nessas regras de atestado ou não? Recentemente, nós não tivemos nenhuma alteração. A grande mudança que nós tivemos na legislação trabalhista foi com a reforma em 2017, que foram mudadas algumas coisas. Mas em relação à questão de doenças, atestados, nós tivemos nenhuma grande alteração recente na legislação. Pois é, e a gente tem percebido que nos últimos tempos muitas pessoas têm adoecido e muitas pessoas têm uma certa dificuldade de estar no médico, muitas até trabalham adoecidas, né? Exatamente. Aí é uma situação que a gente tem que falar também, que é um assunto muito importante, sobre a saúde do trabalhador. Porque muitas vezes os trabalhadores adoecem enquanto estão trabalhando. E aí já é um pouco mais complicado, porque a gente tem que verificar se essa doença foi desenvolvida, foi ocasionada por conta do trabalho. Porque isso aí pode trazer implicações também para a empresa que pode ter que indenizar o trabalhador por conta da indenização que ele sofreu. se essa doença foi desenvolvida por conta do trabalho que o trabalhador está exercendo. Muito bom. Doutor, ainda tem alguma informação que a gente possa levar para essas pessoas que estão assistindo o nosso programa, para que elas fiquem espertas relacionadas ainda a atestado. Sabemos que no mercado hoje tem uns espertinhos, né? Isso é importante também ficar atento sobre isso, né? É, acho que para finalizar aqui o contexto da nossa conversa, seria importante destacar apenas o prazo do atestado. Porque tem pessoas que infelizmente tem problemas de saúde que são mais graves e precisam de atestados médicos de longos períodos. Então apenas para enfatizar aqui, quando os atestados médicos são de período grande assim, os primeiros 15 dias são pagos pela empresa. A empresa tem que arcar normalmente com esses primeiros 15 dias. A partir do 16º dia, o trabalhador deve ser encaminhado para a Previdência Social, para o INSS. Aí vai depender o benefício que vai ser concedido. Pode ser um auxílio-doença, dependendo da gravidade, pode ser uma aposentadoria por invalidez, mas a empresa só vai pagar esses primeiros 15 dias. A partir do 16º dia, o trabalhador deve buscar a Previdência Social para buscar o pagamento do seu salário, que vai ser através do benefício que vai ser recebido perante o INSS. Pronto. Já que o senhor falou de data também a respeito dos atestados, o que é importante a pessoa que foi para o médico, digamos, hoje e vai voltar a trabalhar amanhã. Esse atestado que está na mão dela tem que ser imediatamente entregue ao RH? Imediatamente. Assim que o trabalhador tiver o atestado médico, já é recomendado que ele entregue isso daí na empresa o quanto antes. Algumas empresas têm estabelecido prazo de até 48 horas para que seja entregue o atestado. No entanto, essas cláusulas que normalmente vêm em convenção coletiva ou em regimento interno de empresa têm sido invalidadas pela nossa justiça, porque a empresa não pode estabelecer prazo para o trabalhador entregar esse atestado. No entanto, o recomendado é que sempre que já tiver o documento, já leva logo no RH, já resolve logo, fica para a empresa e para o trabalhador também. Pronto. Doutor, quem quiser tirar mais dúvidas, pode entrar em contato com vocês através da PAC ou até mesmo com o doutor, né? Estamos aqui à disposição. Lembrando que você tem aí na telinha da TV, você vai pegar todas as informações através do Instagram, tá? Apareceu agora aí na telinha e a gente pede para o doutor só reforçar, né? Que é através da PAC, não é isso? Através da PAC, nós estamos lá à disposição da sociedade para tirar todas essas dúvidas e prestar informação jurídica para a sociedade.